A Jacto está apresentando nesta 41ª Expo Inter, esse pulverizador para a linha tratorizada, especificamente para a cultura de uva. Explica para a gente como que ele foi pensado e como que ele se aplica, funciona lá no campo. Esse lançamento da Jacto Arbus 300 foi desenvolvido específico para a região da Serra Gaúcha, para os produtores de uva. Então ele tem um design que permite ele trabalhar embaixo da videira, porque uma característica muito importante é o pulverizador poder passar por baixo da videira, principalmente quando as uvas já estão maduras, sem provocar dano nos cachos. Então o design dele permite que ele passe por baixo dessas uvas, sem danificar as uvas também. E a gente desenvolveu o reservatório dele com 300 litros, que proporciona até 10% a mais de produtividade para o produtor. O que o produtor pode esperar de facilidade na hora do manuseio e da aplicação? O equipamento também tem um ventilador de 625 milímetros, que ele produz uma distribuição uniforme do ar, aumentando bastante a qualidade da aplicação, que é um fator muito importante para aumentar a produtividade. Já tem algum produto desenvolvido semelhante para a cultura de uva, ou esse foi o primeiro pensado especificamente? A Jato já é muito tradicional nesse mercado. Nós tínhamos anterior o Arbus 270. Então o Arbus 300 é uma evolução do Arbus 270, citando alguns pontos de melhoria, como eu falei, aumento de produtividade, o melhor design evitando danos à fruta, e mantendo as características já tradicionais da Jato, que são a robustez, nós temos uma bomba que tem muito pouca manutenção, os comandos defensivos também produzem muito pouca manutenção, ou seja, é um produto que fica bastante disponível na hora que o agricultor necessita pulverizar. O que o produtor ou agricultor vem demandando em termos de pulverizador? Hoje é muito importante ele ter a disponibilidade do pulverizador, porque quando ele tem o problema de pragas ou doenças, ele tem que pulverizar no momento certo para que essa praga ou doença não prejudique sua lavoura e implique em perda de qualidade tanto da fruta e também em perda de produtividade. Então a disponibilidade do pulverizador é o item mais importante hoje. O produtor vem procurando mais tecnologia, mais leve, menor? Isso, por ter características também de topografia bastante acidentada na Serra Gaúcha, a questão de peso é muito importante. Então, quando tem aumentado muito o índice de mecanização, por ele ser um produto mais compacto, ele atende também a uma necessidade desse agricultor. Além desse, do Arbus 300, a gente está com a linha tratorizada completa aqui na feira? Isso, a Jato tem uma das linhas mais completas do mercado para atender esse mercado de futicultura. Então nós trabalhamos desde os pulverizadores de 300 litros até 4 mil litros. Então a gente tem uma linha bastante ampla aí para atender os diversos segmentos da futicultura. Perfeito, muito obrigada. Eu sou Elisa Malicheski da 41ª Expo Inter para o portal AgroLink.